Olá, eu sou o professor Eugênio Maria Gomes, é um prazer estar aqui com vocês para mais um Gestão em Ação, um programa transmitido pelas emissoras Super Canal TV, o NEC TV e TV Três Fronteiras de Nanuc. Vocês certamente estão acompanhando a tragédia de Brumadinho, quando a Barraia se rompeu e matou centenas de pessoas, além de provocar danos irreparáveis à natureza. Mas por que falar desse assunto aqui no Gestão em Ação? Porque todos nós precisamos ter uma gestão mais adequada do nosso planeta. Há muito tempo o meio ambiente está em desequilíbrio e a natureza não consegue mais repor o estrago que nós fazemos todos os dias em grande velocidade. Mas professor, como é que eu posso ajudar a preservar o meio ambiente, além de reclamar das ações devastadoras a que ele é submetido? É simples, parando de consumir desnecessariamente. Nós precisamos manter as reclamações sim, denunciar quem polui, quem desmata, mas podemos fazer mais. Parar de comprar exageradamente aqueles produtos que são fabricados a partir de insumos retirados da natureza. Você já percebeu a facilidade com que trocamos um sofá, um fogão, um televisor ou uma cama? Nós precisamos aprender a reutilizar as coisas, a reparar, dar manutenção correta nos equipamentos para fazê-los durar mais. Nós podemos, nós não podemos ser vencidos pelo modismo. Por essa desenfreada vontade de ter tudo novo, ter tudo de última geração com design mais moderno. Nós precisamos levar menos sacolas plásticas para casa, parar de comprar esse canudinho de plástico, esses copos descartáveis. Precisamos economizar água, energia e até andar um pouco mais a pé. Todas essas ações são importantes para a preservação ambiental. Uma boa gestão ambiental deve ser um compromisso de cada um de nós. Juntos, podemos fazer com que o mundo seja mais sustentável. Vamos começar em nossa casa. A próxima vez que você for comprar um aparelho, esses aparelhos da linha branca, algum móvel, então algum utensílio doméstico, pense, eu preciso mesmo fazer essa troca? Será que não dá para reparar? Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto